Pilotar o próprio jato, espoltado por dois caças da força aérea. Não, ser tricampeão do mundo não é só isso. É também atrapalhar o trabalho no aeroporto da maior cidade do Brasil. Faz parte de um outro circo da Fórmula 1, que tem até bandinha. Coitada, a única que toca para uma plateia sempre de costas. Todo mundo só quer ver o ídolo. Até os mais baixinhos, que pulam, trepam em alguma coisa ou arranjam uma outra solução. Ídolo é assim. Recheio de um suculento sanduíche de seguranças. Uma coisa descontraída, agradável. Por exemplo, andar de carro pela própria cidade. Não pode existir passeio mais sossegado. E por todo o caminho, o que Ayrton Senna vê da cidade não tem nada a ver com a visão que tem uma pessoa comum. A cidade se preparou para receber o seu tricampeão. Pendurou faixas. Sujou as ruas. E quem estava apressadinho demais para chegar perto do campeão, acabou promovendo um super engavetamento. Inesquecível. Que o Senna não viu. Mas ele teve mais uma vez de ligar o piloto automático de sua mão especialista em autógrafos. Até que ela ficasse dormente. Produção inserida. E teve de aguentar outras coisas também. Beijei as mãos do Senna, a mão esquerda do Senna. Os homens se esconderam. Ayrton Senna foi recebido por um fã-clube de mulheres por toda a cidade. Eu quero o Senna. Tem uma caixa com tudo, recortes, fotos, tudo que você pode imaginar. É a única coisa que o Brasil tem de bom, né? E até as atrasadinhas queriam. Eu vim do aeroporto para cá, ele não vai mais passar aqui? Agora ele já foi. É? E agora como ele vai autografar o meu pôster? Cadê o Senna? Já passou. Ele não me esperou, não? Não sabia que ele estava aqui. Mas ele vai voltar? Aqui não. Que pena. Nesses desencontros, sempre alguém sai perdendo. Mas os jornalistas saíram ganhando. No circo super produzido da entrevista coletiva. Até o segurança fez questão de colocar todas as suas joias. Mas para o ídolo, entrevista é ouvir uma hora e meia de perguntas. Sempre com o maior entusiasmo, o maior interesse. Aquela disposição para responder mais uma. Afinal, da entrevista só participam mesmo jornalistas profissionais. Você é jornalista? Não. Você é jornalista? Não. Você é jornalista? Não. O que você está fazendo aqui? Assistindo. E repórter improvisado é o que não falta aqui. Você está aqui segurando o microfone para quem vai fazer pergunta para ele, não é? Isso. E se eu passar o microfone para você, que pergunta você faria a ele? Eu perguntaria se com toda essa atividade, com todo esse tempo que ele tem com entrevistas, corridas, viagens e tal, se ele teria tempo para namorar, passear, uma vida... Uma entrevista assim, é preciso mesmo preparar o físico. O emocional está à flor da pele. Quando falam de Beck, o menino que Ayrton foi... Na sua rotina de fazer, de conceder entrevistas pelo mundo inteiro aqui no Brasil também, qual é a pergunta que nunca lhe foi feita? Olha... Se eu queria encerrar a entrevista com o Zé Fini, e vamos todos para a casa aqui, meu Deus. Já deu pra ele.